Oiê gente! Oiê gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo que a gente viu o Marcos e a Naomi Acho que é. É Marcos o nome dele? Eu sei que eu vou dar na Naomi, mas... Eu acho que é Marcos. Sim, eles fizeram que é o No My Arms, o No My Legs Challenge e consiste em três partes, a primeira é contando uma história, a segunda é alongando e a terceira... A terceira? Errei até o dedo. E a terceira é pra você lançar. É, muda só uma música. Gente, o desafio ficou muito engraçado, espero que vocês gostem. E quer saber como que ficou isso? É só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos lá. A gente tava em Mallorca e aí eu tava andando pela praia e aí eu tava andando bem devagar pela praia. E aí eu decidi subir umas pedras que tinham assim pro lado e aí eu comecei a subir nas pedras. E aí, de repente, eu vi uma aranha. Ah, uma aranha! Enquanto eu voo. E aí eu vi a aranha, eu fiquei muito assustada, eu morro de medo de aranha. E eu saí correndo. E eu corria. E eu corria muito. E a aranha começou a correr atrás de mim. E a aranha começou a chamar um exército de aranhas para correr atrás de mim. E eu corria. E aí, de repente, veio uma aranha e pulou na minha perna. E eu pá, chutei a aranha. E aí veio outra aranha. E veio outra aranha. Perna, eu não chutei ainda. E aí veio outra aranha e foi para a minha outra perna. E aí, de repente, eu me agachei e me escondi. E eu fiquei assim, tentando ver se as aranhas me achavam. Aí as aranhas não me acharam. E eu fiquei feliz pra sempre. Ficou ótimo, Carol. Foi podre demais na minha história. Mas eu vi a aranha na praia de verdade. Eu tô aqui pra dar uma aula pra vocês de alongamento. Então, primeiro eu vou alongar minha perna esquerda. Ai! É legal porque, Carol, eu posso puxar, fazer o que quiser. Eu, coitada da talas gatas. E, ai! Nossa, tá doendo. Agora eu vou alongar a outra perna. Ai, coitada. Com a minha cabeça. Ai, ai. E agora, gente, vamos alongar as duas pernas ao mesmo tempo. A minha cara! Ai, olha aqui! Ai, que beleza. E aí? Bom, é isso aí. Estamos... Tudo certo. Estamos alongados e preparados para o próximo desafio. Eu tô dançando demais. Eu danço deitada no chão porque minhas pernas são pequenas. E vamos lá! Uhul! Uhul! E me... Vai, caramba! Uhul! 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 Eu acho que já deu. Eu estava na minha casa, no meio da floresta. E eu comecei a caminhar no meio da floresta. Aí, eu vi um macaco gigante. O macaco gigante começou a correr a crescinha. E eu corri. E eu corri. E eu corri. Então, o macaco meu alcançou e eu comecei a lutar com ele. Aí, eu dei um chute com a perna direita. Um chute com a perna esquerda. E um soco ao mesmo tempo. E fui. E juntei com as duas pernas ao mesmo tempo. E eu corri. Corria. 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 É engraçado que eu continuo aí lutando mesmo depois de eu estar correndo. Então, eu comecei a correr de novo. Corri, 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 corri. Aí, eles me pegaram. E eu morri. Acabou? Brincadeira. Eles não me pegaram, não. Eu me fingi de morta e fugi. Pronto. Vai. E fugi depois. Pernas. Por favor, se comporta. Uhul. Então, agora eu vou começar a alongar minhas pernas. Olha como eu tenho mostrado essa verdade muito boa. Com o meu pézinho em flex também. Porque em flex dá mais. Aí, agora. Point. 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 Ponta. Ai. Ponta. Ai, caramba. Agora eu vou alongar minha perna direita. Ai. Opa. Eu estou vendo. Você está vendo a perna direita. Minha perna. Vocês estão vendo a perna direita. Então, é a perna direita. É a perna esquerda. Ai. Agora eu vou alongar a minha perna direita. Porque eu tenho duas pernas direita. Ai, caramba. E agora eu vou alongar as duas pernas juntas. Eu vou jogar minhas pernas. Mais ou menos levanta as pernas. De novo. Sim. É bem diferente agora. Esse movimento. Brincadeira. Acabou o jogo mesmo. É bem diferente agora. Tá bom, né? E essa foi a dança Bom, meninas, então é isso aí Espero que vocês tenham rido um pouco Assim como a gente Ficou, acho que bem engraçado E a gente vai deixar o link que o Marcos Do vídeo que o Marcos fez com a Nayombi Que ficou bem legal, achei que o deles ficou bem mais legal que o nosso Eu também achei Mas a gente tentou E se você quiser gravar esse vídeo, fique à vontade E deixem aqui, gente, como Nos comentários, o link do vídeo Pra gente ficar mais fácil pra gente assistir Sim, aí a gente assiste vocês, ok? Bom, gente, cliquem no gostei, se inscrevam no canal Um beijo, até o próximo vídeo Tchau Não, tem outra mais animada Agora tem que trocar Deixa eu respirar, por favor? Ah, quero desculpa, mas eu me senti Bom, eu tô assim descabelada Porque é assim, né? Então, é... Penta fazer uma coisa que tá doendo o meu cóccix Que eu tenho osso na puta Espera fazer Peraí Deixa eu segurar aqui Ai, fica no meu cabelo Tá, peraí Assim, acho que assim vai ser mais fácil Eu conseguir fazer os movimentos Vai Então, eu comecei a correr Não, assim não dá, não dá Ela tem que erguer um pouco Peraí Ou você tem que ir mais pra... Mais pra trás Ai, meu cabelo Ai, você tá de novo? Não, né? Vai, respira de novo Ai Ai, você tá de novo 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 Ai, você tá de novo